Novo equipamento vai ampliar capacidade de produção de futura planta da celulose rio-grandense. Preocupação com o combate a incêndio marca início do acampamento Farroupilha da capital. Em debate, candidatos a reitor da UERGS disputam o voto da comunidade acadêmica nas eleições desta semana. Camperiada do cavalo árabe une cultura gaúcha e prática esportiva com a mais antiga raça de equinos do planeta. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A celulose rio-grandense recebeu hoje peças de um importante equipamento da nova planta, que será inaugurada em 2015. O forno de cal vai possibilitar a produção de cerca de 4.500 toneladas por dia de celulose. As partes do forno chegaram ao porto da celulose rio-grandense e transportadas por uma balsa. Depois de pronto, o equipamento será responsável pela produção de cal, uma das matérias-primas da celulose. Essas são as primeiras peças que vieram de Rio Grande e devem chegar ainda a outros dois carregamentos. Nas próximas semanas, cerca de 100 trabalhadores estarão envolvidos na montagem do forno. E quando a nova fábrica for entregue, em maio de 2015, o equipamento será fundamental na produção da celulose. Com o forno, a nova planta terá uma capacidade de produção de cal bastante superior à da fábrica atual. Nós vamos produzir em torno de 1.100 toneladas de cal por dia no forno. E essa quantidade é necessária para a produção de 14.000 metros cúbicos dia de licor branco, que vai ser utilizado no cozimento da madeira no digestor. O forno torna viável a produção, pois 98% dos resíduos são reutilizados no processo. Isto representa também benefício para o meio ambiente. Se não houvesse equipamentos como o forno de cal, o processo de produção da celulose não seria economicamente viável. Porque a gente teria que fazer a reposição dessa cal continuamente e gerando um passivo ambiental, que era a geração de carbonato de cálcio, que teria que ser jogado ou em aterros sanitários, ou para correção de pH do solo, mas a quantidade é muito alta numa fábrica desse porte. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, assumiu interinamente hoje o comando da pasta, no lugar de Miguel Rosseto. Ele deixou o cargo para integrar a campanha à reeleição da presidenta Dilma Rousseff, ao lado do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. E atenção, motoristas! Uma alteração importante nas praças de pedágio administradas pela empresa gaúcha de rodovias. A partir de hoje, se o tempo de espera para pagar a tarifa passar de 15 minutos, as cancelas vão ser levantadas. A decisão de alterar o contrato com as empresas que fazem a cobrança foi feita depois das constantes reclamações de quem utiliza as estradas. As filas também não podem ultrapassar 400 metros de extensão nos horários de pico e 200 metros nos outros horários. A fiscalização será feita por funcionários da própria EGR. E a Operação Viagem Segura do feriado de 7 de setembro terminou à meia-noite deste domingo, com um saldo de quase 49 mil veículos fiscalizados. Foram contabilizados 636 acidentes nas estradas gaúchas, com 17 vítimas fatais. O número de mortes representa a queda de quase 100% em relação ao ano passado. E a votação para o prazo para a votação do plebiscito popular pela reforma política foi prorrogado na internet. Conforme comunicado da Secretaria Operativa Nacional da Consulta, a prorrogação ocorreu devido a ataques de hackers ao site neste domingo. A repórter Lívia Guilhermano conversou com uma das integrantes do Comitê do Plebiscito, no Rio Grande do Sul. Quem não participou tem até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para votar pela internet. Ao meu lado está a Maria do Carmo Bittencourt, que vai nos falar sobre o plebiscito. Por que a votação foi prorrogada? Boa noite. Boa noite. A votação foi prorrogada porque ontem o site teve um número de acesso muito grande, não conseguimos dar conta. Então a Comissão Nacional decidiu prorrogar o acesso hoje para que as pessoas que ainda têm interesse de estar votando pela internet, pela internet, estivessem contempladas. Ontem acabou a votação, mas a votação nas urnas físicas se encerrou ontem de noite. Qual a importância do plebiscito? O plebiscito popular é importante para que toda a população brasileira consiga esse momento de estar se manifestando contra a ordem do sistema político do jeito que ele está colocado. Hoje nós temos uma avaliação de que o Congresso Nacional, as câmaras legislativas todas, não nos representam do jeito que elas estão colocadas. Elas são formadas na maioria por homens, homens brancos, que são todos filiados ou grandes proprietários ou empresários ou financiados pelo grande capital. Esta é a maioria que a gente tem hoje e isso não representa a diversidade da população brasileira. Muito obrigada pelas suas informações. Lívia Guilhermano para o Jornal da TV, segunda edição. E você ainda pode votar no plebiscito acessando o site www.plebiscitoconstituente.org.br E assista depois do intervalo. MENTO FARROUPILHA DA CAPITAL